Galdezani e Tony Anderson, por que não Ranieri e Bruno Camilo? Fala galera do Youtube, beleza? João passando para gravar mais um vídeo de cabeça inchada. Bahia 0 Flamengo 5 foi duríssimo de engolir e foi muito difícil de receber o golpe como a gente recebeu e sair impune. O Bahia fez uma partida péssima onde o seu meio campo não marcou, onde o seu ataque não atacou, onde nós sofremos em todos os campos do jogo. O que poderia ser feito não foi feito. O Bahia entrou com o meio de campo pífio, um jogo desencaixado, onde a equipe sofreu com a maior eficiência técnica do adversário. Sim, nós sofremos. Nós sofremos e sofremos muito, por que o Bahia não jogou absolutamente nada. Trouxemos jogadores que não performam bem e a prova disso está em Galdezani e em Tony Anderson, que são os meus objetos de alvo nesse vídeo. Galdezani e Tony Anderson jogaram muito mal a partida contra o Flamengo. Galdezani, que deveria ter o papel de marcador, não marcou ninguém. Tony Anderson, que deveria ter o papel de construtor, assistiu o jogo dentro de campo. E nós, talvez, talvez, muito talvez, tenhamos a solução dentro do nosso próprio elenco. Elenco de transição que mostrou o Raniel e o Bruno Camilo como boas sugestões para a troca desses jogadores que eu citei. Por que não apostar na base? O Bahia, num momento de desespero, em 2020, num Bahia e Galo, sem nove jogadores, o Bahia apostou num tal de Patrick De Luca. Patrick De Luca entrou voando. Ganhou a confiança do treinador e está aí até hoje. Por que a gente não olha para os jogadores da base e não trazem esses caras da base para poder esses caras performarem da melhor maneira? Qual é o problema com o Bruno Camilo e com o Raniel? Pablo entrou no jogo com 23, com o jogo já 3x0. Pouco fez. E aí a gente só coloca nossos meninos na fogueira? Por que a diretoria insiste em jogadores que têm a tendência em não dar certo? Eu não sei. Você trazer Galdezani e Tony Anderson, que não fez nada. Galdezani, para não dizer que não fez nada o jogo inteiro, chutou uma bola na trave. E dado, no banco, não tem alternativa alguma para mudar o time. De certo que ele errou no jogo contra o Flamengo, assim como ele errou no jogo contra o América. Lembram de Lucas Sonseca? Pois então. Ele errou no jogo contra o Flamengo quando ele tira a sua jogada mais forte, que é a jogada pelo lado direito. Rossi e Nino. Eu celebrei tanto a força de mil homens de Nino. Mas Nino jogou sozinho. Sem o seu fiel cremosinho do seu lado para estar te ajudando. Erro do técnico. A mudança de posição de Rossi deveria ser feita por conta da entrada de Tony Anderson. Canhoto de origem. Assistiu o jogo dentro de campo. Pouquíssimo fez. Tony Anderson, que foi substituído. E eu nem lembro quem entrou, porque quem entrou não fez nada. Michael Douglas. Era para ele ter aberto o Rossi na direita e outro cara na esquerda. Michael Douglas, Oscar Ruiz. Quem ele quisesse. O Bahia me toma 5x0 porque o Bahia achou que poderia jogar de igual para igual contra um time que é muito superior a ele. E esse é o grande problema. Você jogar com um time que é muito superior achando que você vai poder fazer as coisas da melhor maneira possível. E não vai. É você jogar com um elenco muito superior e entender que você não tem no banco peças para mudar o jogo da maneira que lhe apetece. Você não vai. Existe a necessidade, presidente, de sangrar, sangrar muito. Existe a necessidade de olhar para o seu banco, para o seu elenco e dispensar. Sem pensar. Sem analisar. Sem avalizar. Mandar embora para nunca mais voltar. Ter jogadores como Galdezani e Tony Anderson é um atraso de vida. Você precisa ter jogadores que marcam no meio e que deem bons passos para os seus atacantes fazerem gols. Sem Daniel parece que isso virou uma missão impossível. Lembrando que Daniel só volta na 16ª rodada. Vai doer. Já está doendo. É importante o Bahia mudar de postura e não mudar de técnico. E é importante dar ao técnico jogadores para trabalhar. E se você não quer dar jogadores para o técnico trabalhar, que ele utilize a sua transição. O Bahia ser humilhado perante o Flamengo é algo que ninguém gostaria. O Bahia ser humilhado sem ter nenhum tipo de variação tática, ninguém gostaria. Você vê um banco do Bahia com jogadores que nenhum deles, com todo respeito a todos os profissionais que estavam em campo, mudariam a história do jogo? Ninguém merece. Já chegou a hora da diretoria, através de Júnior Chávar e Lucas Drubisky, chegar e dizer assim, ó, está na hora de cair matando, cair fora e trazer outros negros. Está na hora de chegar e dizer assim, fora, porque você não honra a camisa do Bahia. Você não tem vontade nenhuma de jogar aqui. Toda vez que você entra em campo, você não faz nada. Chega. O Bahia precisa se limpar de dentro para fora. E o seu treinador precisa se reinventar. Assim como ele tirou leite de pedra uma vez, está na hora das pedras darem novos leites. Novos frutos. Frutos positivos. É bem provável que não toleraremos mais uma derrota. Nos vemos no Zap de Aço, às 1h30. Tamo junto. Bora Bahia. Tchau.